E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um episódio sofrido da nossa série Rumo aos 2.500, neste canalesco de xadrez, e hoje, 2.439, vamos ver se a gente consegue dar um up, uma disparada, um bum, nesse rating no dia de hoje, que segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que esta série sempre será agora, um Gonzaga, um mestre nacional brasileiro, o Gonzaga está em campo, segura, segura Rafaleito, não podemos afrouxar o nosso garrão, o Gonzaga está jogando, 2.515, hein, pá, adversário fortíssimo, terrível e perigoso, bem, jogando rápido, veloz e terrivelmente furioso, estamos de brancas aqui, será que a gente consegue dar, extrair um pontinho do Gonzaga, esse agora, toma retoma, agora esse dá, aqui tem um golpe, né, pá, sempre funciona, joga com torre D1, bem sólido mesmo, vou passar esse bispo para E3, né, bispo E3, ok, e se toma, torre C1, cavalo G3, pode ser um lance também, porque se toma eu abro a coluna, também não sei se é grandes coisas, ele jogou o lance do Ding Liren, o lance de Ding Liren, ele trocou, agora eu vou tentar jogar pela coluna, ele vai tentar um F6 aqui, né, mas daí eu estou entrando também com a Dama, a Dama é ciscadeira, né, numa dessas, é, jogou F6, mas tomo e entro, pois, de uma maneira um pouco mais invasivo, aí ele tem esse recurso, claro, como é que ficamos nessa posição aqui, é uma bela pergunta, eu vou voltar, hein, vou manter, e vou passar essa torre para F1, numa dessa, joga H3, passo o Rei para cá também, tento botar uma certa solidez na região, esse, e pode ter uma ideia de cavalo E2, é que para não deixar o peão de D4 tão solto, hum, e agora, agora, Gonzaguita, meu guri, estamos jogando com ele, esse lance, good move, good, good move, vou jogar cavalo E2, reforço bem por aqui, esse cavalo pode pisar aqui nessa casa, né, e agora, tem algum golpe? Acho que ainda não, acho que ainda não, vou jogar esse daqui, é um bispo F4 que podem entrar em algum momento, né, um bispo Leto mais atrevido, aqui dá para trocar, opa, troca uma vez, e agora, Rafito, bispo F4, ganha um tempo na torre e prepara o bispo F5, né, botar um pouco de pressão, o Rei dele está um pouquinho, pode ficar um pouquinho vulnerável, né, agora eu boto esse tema da cravada, toma, toma, e esse peão de G aqui pode incomodar, se bem que eu estou com o peão de D4 bem ameaçado, mas não parece tão grave, né, cavalo F4 pode estar entrando, ele vai ter uns cavalo F5, mas eu tenho uns G4 estourando, aí toma, toma, quando o cavalo sai, sobra um G5 e o mesmo tema da cravada, né, vamos ver como é que ele vai jogar aqui, dama G6 é um lance? É um lance, né, mas aí toma, 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 e se eu tomar aqui, ah não, está tudo seguro, o cavalo está segurando em D4, né, achei que podia atacar, sério esse lance? Porque agora ele provoca o G4, né, porque agora é duas peças, porque agora se ele tira o Rei, cai a dama, se ele tira a dama, cai o Bispo por causa da cravada, como é que eu não ganhei uma peça não? Eu jogo esse lance, né, esse, acho que ganhei uma pedra aqui, porque se ele tomar, eu retomo, segue a mesma cravada, né, isso é boa coisa, agora jogo pra cá, e ganhamos uma pedra aqui, talvez ele tome, hum, o momento é bom, ah, encontrou esse lance, coisa desagradável, vou tomar aqui, cheque lá, porque agora eu estou tomando aqui com cheque, né, tomamos, agora sobra esse lance que parece terrível pra ele, porque se ele tomar aqui, tem um descoberto com a torre, uuuh, Rafaelito, vamos, vamos pra cima, Rafito, uuuh, bom, pegamos uma revanche com o Gonzaga, jogou essa linha com o cavalo C3, né, ok, Gonzagueito, meu guri, uma francesinha clássica virou, com a troca em F6, e agora jogar esse daqui e recolher, como um verdadeiro, vou me recolher como um verdadeiro camundongo, hum, acho que eu já caí em alguma preparação dele, hein, não quero te dizer nada, H5 já está chegando, né, hum, coisa desagradável, coisa desagradável, ó, Gonzaga, coisa desagradável, vou preparar bispo a 6 aqui, tentar trocar o bispo podre, vamos, Rafito, porque se tomar aqui, não deveria ser tão grave agora, né, não deveria ser tão grave, mas talvez seja, porque se eu tomo com esse, eu levo essa na orelha, ele toca aqui, toca ali, me força meio que a tomar com esse, e aqui eu fico com medo terrível de tomar mate, e agora, que lança, hein, vou tomar aqui mesmo, com medo demais agora de tomar mate, ainda mais se eu tomo, a dama está passando, estou ajudando ele, né, isso aqui me parece que é alguma preparação Gonzagueira, hein, é alguma preparação com Gonzagueira, e agora, como é que eu jogo esse negócio? Como jogar, me pergunta o Joe, T5, tentar abrir esse centro, veio pra cima o Gonzaguita, calma lá, tomou aqui, ganhou um tempo nesse potro, e preparou um matolina, enquanto o bispo está aqui, eu não deveria levar mate, né, é o que diz a lógica, mas o coração está dizendo outra coisa, dou um respiro, e vou me salvando aqui, será? Pá! O bispo fianquetado não se deve levar mate, está fianquetado, fianquetei esse bispeto aí, esse lance, preparando torre D1, né, Gonzagueira, meu guri, deixa eu respirar, dois minutos e meio, eu estou com um minuto atrás, uma dama entrando aqui, torre D1, rapo fora, né, eu tenho esse lance, porque se ele jogar essa, eu ainda tenho um check, e eu consigo meio que passar o cavalo pro jogo, de alguma maneira meio estranha, ele está todo cravado, esse aqui não sai, eu posso estar ameaçando esse lance? Que é loucura demais estourar mais ainda o meu rei, né, agora eu tenho, ah, esse não tenho, eu tenho que sair da cravada urgente, calma lá, jogo esse lance, com todo o cuidado do mundo, e preparo o cavalo F6, toma, toma, e o bicho continua segurando aqui, né, defendeu, tem molezas por hoje, Rafaelito, tem molezas, meu guri, esse agora, ele tinha atacado aqui, tomou, tem um tema tático por ali, a poção está desmoronando, jogo esse, levei mate, né, toma aqui, e estou frito, e agora? Tem esse que é um milagre, não, estou levando mate aqui, né, que dureza, pegamos o Darbu, Darbu, meu guri, dois, 462, vou jogar aqui, fugindo das teorias, eles entram em teoria, para tudo quanto é lado, é de dia e é de noite, recolheu, hein, manteve ali o bispo no jogo, já com esse daqui mesmo, e preparo os meus velhos planos, né, bem aqui, acho que não tem problema algum, vou preparar essa ideia, você toma, toma, e contra esse, eu vou recolher aqui também, vou ficar meio que, pô, e se ele segura, eu seguro por lá, agora, vou passando as minhas peças para cima, cavalo F3 vem chegando, esse direto propõe uma troca, de novo, posso abrir a coluna, né, ele trocou, talvez ele troque aqui agora, porque agora, ah, eu tinha um golpe tático, né, e esse golpe tático é antigo, mas mesmo assim eu caí, não impediu que eu caísse, mesmo sendo antigo, né, tudo bem, caiu um peãozinho ali, tá ok, tá de olho aqui, tomar parece horrível, não é pior que posicionalmente ele ficou bem, esse que é o triste, bem, vou seguir desenvolvendo as minhas peças, cavalo F3, em algum momento posso, criar alguma coisa aqui, que ainda não está tão claro o que, vou reforçar isso daqui, e passar o bispo, um pouco grande, isso pode ser bom para nós, para tentar buscar um contra jogo, algum contra joguinho, bispo F3 mesmo, largando completamente B2, mas agora o rei dele está daquele lado, né, agora eu jogo S, preparo o cavalo E5, assim, eu vou manter isso aqui fechado, claro, acho que estrategicamente é o bom, para não deixar abrir aqui, a posição do meu rei, tudo bem, agora eu volto, me descravo, e preparo o cavalo E5, tentando trocar esse bispo, o bispo dele retornou para o jogo, né, de uma maneira meio avassaladora, cavalo E5 mesmo, cavalo E5 não está caindo nada, está tudo seguro aqui, ataquei a dama, fiquei de olho aqui, tá, esse lance, foi um pouco chato, não posso negar, vou trocar e jogar com torre F2, é, fiquei mal, fiquei mal de brancas, isso aí, é perigoso para a série, muito perigoso, trocar aqui mesmo, torre por lá, posso tomar aqui primeiro, né, porque se eu jogar a torre F1 agora, agora que eu vi que tem bispo G2 para ele, tomar aqui primeiro, agora esse lancezinho, ele vai jogar a torre F8, aqui ele não pode tomar direito de dama, pelo menos, de torre talvez ele possa, mas também a torre pode entrar, né, estou pior, mas, tentando, ah, ele tem E3, não é tão grave, né, é torre D2, deve ser muito grave, sim, deve ser muito grave, né, ainda estou segurando a promoção, será que consigo alguma coisa, está tudo defendido ali, e esse, liquido o jogo, né, porque eu tomo, ele toma, eu vou levar a torre D1 no outro, e completamente perdido, né, torre D1 é imparável, ah, está sofrido, bom, pegamos um mestre feed, de quase 2,5, caímos de brancas, mais uma caroca, a caroca da retranca, a caroca retranqueira, é um verdadeiro sofrimento desta série, recolheu para lá, o pessoal está jogando com o Bispo G6, não é o lance, não é o lance mais jogado, né, mas me parece que, será que o Carlsen andou jogando isso aí, porque entra em moda, pois eles veem o Carlsen jogando, já começa tudo a jogar igual, jogar igual seria, uma afronta ao pobre do Nuruga, né, começam todos a imitar o Carlsen, é isso que acontece, né, jogar igual o Carlsen seria um problema, seria um problema, né, bem, F4, um problema para o Carlsen, no caso, bom, aqui, deixou jogar F5, tem aquele golpe, né, que eu caí na outra, e agora, Rafitos, eu estou me complicando nessa caroca, sem vergonha, não estou não, tem aquele Cavale 5 de novo, queria jogar esse, vou levar essa no final da linha, toma, toma, não, talvez não, né, se ele toma, eu tomo, Cavale 5, mas daí está com o Rei todo aberto, e se ele trocar tudo, a torre no final está segurando aqui, talvez ele tome aqui, mas o Rei dele está meio estourado, não está não? Vou tentar explorar isso, bem, toma, retoma, agora eu ganho essa casinha aqui, pelo menos para passar as minhas peças para o jogo, jogou mesmo, pois eles por um golpe não se aguentam, agora eu vou jogar esse daqui, tem cheque entrando, Dama 4, tem esse daqui também, tem troca para tudo quanto é lado, né, então, cheque aqui, um pouquinho, ele volta, e agora, toma, toma e cavalo, calma lá, tem, vou sacrificar esse negócio aí, ah, vai tudo de controla, toma, toma e lá, não é bom isso daqui? Ah, tem que ser bom, né, muito arriscado, será? Não tenho esse lance, né, vou jogar mais sólido, fico de olho aqui, fico de olho, jogar cavalo, toma D5, bispo E7, por exemplo, eu tomo, tomo e cavalo D5, check, tem que cuidar, agora tem uns temas de mate aqui também, né, ele inclusive já está explorando, já está na exploração, ah, triste, tem que jogar um lance de defesa agora, bom, ainda estou ameaçando que o cavalo toma D5, minuto e meio no relógio, hoje o negócio está sofrido, hein, mas não podemos afrouxar o nosso garrãozinho, essa posição aqui está, pode dar qualquer coisa, eu acho que ele está um pouco melhor, haha, ele está um pouco melhor, mas pode dar de tudo, não pode, e se eu tomar agora? Se eu tomar agora aqui, não tem tempo de tomar nada, né, deu uma B2, isso não é possível, se eu tomar B2 é possível? Não é possível? Ele não pode tomar aqui, não posso defender? Ah, ele pode tomar, ele pode tomar aqui, está ameaçando mate, né, achei que eu tinha tempo de jogar esse, ah, que tristeza, puxa vida, tem esse lance, tem muita tática aqui, eu não estou entendendo bem, se ele tomar, esse cavalo sai dando coice, né, ele vai tomar, não está tão clara a minha ideia, né, cheque rei F8, depois que eu faço, estou levando mate aqui também, deu tudo errado, hein, cheque lá, quando ele tem cavalo G6, está certo isso? Depois de cavalo G6, ele está trocando as damas aqui, né, saltou para o outro lado, agora está ameaçando mate, eu tenho que recolher, aqui, ui, deu bem errado, o rei dele está exposto, mas tem que uma peça menos, não está tão claro, não tem compensação direito, né, o ref2, eu vou jogar, ah, tem o ref2, leva o cavalo H3, qualquer lance que eu penso, alguma coisa cai, rei G2 também é ruim, estou me cravando todo, para defender, e esse aqui, o cavalo continua cravado, se eu não estou levando mate, como é que eu tiro essa dama dele agora? Ele está calculando, procurando algum lance, né, vou jogar cavalo H3 mesmo, com essa ideia aqui, o bicho está solto, tentar explorar o tema, que a dama dele está meio exposta, cheque lá, ele está se apertando um pouco no relógio, pode ser boa coisa, segura Ravalito, isso é uma guerra, cada ponto vale muito, tomou ali, puxa vida, ele atacou o cavalo, ah, que drama, o capivara não tem um segundo de sossego, era obrigado a trocar, estava caindo a peça, que dureza, que terror, vou avançar esse negócio, ele vai se avançando lá do outro lado, também avanço, e agora entra na questão do tempo, agora aqui, estou de olho em G6, numa dessa chapuleta por ali, dou-lhe um totó nessa torre, manter as peças em campo, tem o H4 chegando aqui, já meio que premovado, tomou por ali, nem deu bolas para nada, cheque por aqui, vamos Ravalito, tomo, estou entrando na sétima, não estou entrando em lugar nenhum, cavalo H6 voltando, segura por aqui, 12 segundos no relógio, você apertou também, escondo por aqui, vem cheque para tudo que é lado, que é lado, hein, volto, ai, 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 que lance sem vergonha, que lance sem vergonha, toco aqui, estou levando mate para tudo, quando é ponta, né, e mate, né, ai, 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 mesmo apurado no relógio, ele conseguiu ainda encontrar os finos, pois conseguiu elaborar ali, uma ideia de mate, que dureza, oh, me do céu, não está fácil, a vida do grobeiro, trocou tudo, calma lá, e agora, precisamos da vitória, esse aqui, 2,427, a saga, precisa continuar avançando, lá, vamos fazer uns troquejos, chamei para o troca-troca, esse, é que eu posso trocar também, né, e jogo essa, e sigo desenvolvendo, pouco a pouco, a gente vai passando as pedrinhas para o jogo, ele vai botar esse cavalo em C4, já está de olho nessa, né, não, voltou lá para o outro lado, bem, joga com torre D1, não sei se esse cavalo, está tão bem aqui, tá, será, olha, eu certeza, eu não tenho, vou jogar o lance malandro, esse daqui, já dou um recuo para o bispo, preparo uns H4, se o cavalo sai de mal, já ele dou um totó por aqui, tiro a torre, esse pião, pode tacar, essa, essa, agora jogo esse, estou meio que ameaçando as minhas ideias, né, porque eu estou levando um garfo aqui, agora que eu vi, ah, é, trocou, uma troca curiosa, né, ganhei um tempo aqui, ele quer jogar esse, este, interse move, agora estou dominando a coluna, vou trocar aqui, jogar bispo E3 aqui, e pode ter uma ideia de plantar esse bispo aqui em B6, para segurar, a única coluna a meu favor, mas o bispo dele está muito bem também, né, tentar passar o rei para E2, passar a torre para D1, e agora, tá, ok, é tudo bem, está todo mundo exposto aqui, não está não, porque aqui ainda não posso jogar, posso preparar alguma coisa por ali, como que tem bispo D2 sempre, né, o pior dos casos, bispo D2 sempre, jogo esse, esse bispo pode ficar bem aqui, good move, ameacei um golpe, um xadrez um pouco mais de rua, né, e acabei que me recolhi na zaga, a verdade é essa, fazer o que, né, e as casas claras totalmente expostas, daqui a pouco essa torre está quase caindo, né, parece uma coisa meio assustadora isso daqui, esse para segurar umas casinhas claras por aqui, ele ainda não pode avançar, mas ele vai preparar essa ideia, fica de olho, F3, né, ele ativou bem, isso eu não posso negar, isso eu não posso negar, esse lance, é um lance curioso, avança, toma, toma, e como é que é isso? não tá caindo aquilo lá não, hein, ah, ele quer dar um cheque aqui, sem vergonha, hein, sem vergonha, que malandrado, agora ameacei esse lance de verdade, ele vai avançar agora aqui, é 5, a ideia dele era segurar também o bispo, mas tinha um golpe tático que salvou, né, avança, eu volto, me recolho, ainda tô ameaçando esse lance, né, toma, toma, porque o bispo não pode sair nunca, tem uma torre caindo em Deus, e esse direto, avançar aqui é possível, não é não? Parece razoável esse lance, toma, toma, vamos trocar uma partida de torre, esse pinão vai disparar, vamos dar de dispareto com esse pimpolho, vamos, Rafaelitos, deve estar bem empatado ainda, dito isso, bem dró, guirizinho, neste momento, vem completamente pelado tocando arca, arpa, tocando arpa, jogar aqui, e pedindo dró, e pedindo um drózinho, enish, meu guri, controle-se, e agora, como é que nós vamos ciscar aqui, como um verdadeiro galinás, tomo, o meu peão tá disparando aqui do outro lado, o rei dele pode ficar longe, toma, retoma, toma, retoma, agora venho pra cá, tá fixado ali numa, deve estar bem empatado ainda esse negócio, né, pegar esse lance aqui, segurar umas casinhas aqui pra ele não invadir, estamos pelo dró mesmo, os malaguiri, guirizinho, meu guri, segura-se por aí, que a Ravalito já vai chegando, vai ser dró, lá tomo, cuidado, hein, e cuidado, que numa dessa dá até pra se uriçar, não dá não, é, é, e aqui muito empatado, né, esse peão pode até cair, vou jogar esse, esse peão pode até cair, que ainda empata, vou dar esse pimpolho, que é uma formação de empate normal, né, normal, e ele vai tentar me derrubar pela seta, fica de olho, ai, que loucura, drózinho, meu guri, vamos empatar esse, ó lá, começou a tentar me derrubar pela seta, que tristeza, que tristeza é o blitz, eu vou te contar, não, mas aqui vai dar pra jogar os 50 lances, tranquilo, né, agora ficou completamente empatado, sai pra lá, homem do céu, para, homem do céu de ciscar, por aqui estamos no dró, né, não vai ficar parado aqui, opa, vai pra lá, não posso perder esse negócio, esse peão promove numa casa branca, que dureza, empatamos, não tem problema, segura, guirizinho, então pessoal, como vocês viram, é, tá desse jeito, nos dois últimos episódios, deu uma pequena oscilada pra baixo, estamos aguardando agora o boom, pra cima, 2.427, se está curtindo a série, não esquece de likear, e até os próximos vídeos. e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL